Música Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, ontem iniciámos a terceira sessão legislativa e urge desde cedo traçarmos metas e objetivos a atingir. Diversas questões relacionadas com a mobilidade, infelizmente, ficaram na gaveta da Assembleia e do próprio Governo da República, tendo o Partido Socialista solicitado adiamente as resoluções destas questões para depois das eleições autárquicas. Desde logo, a revisão do modelo de subsídio de mobilidade aérea em que todos estamos de acordo que é necessário melhorar. Não tenho quaisquer dúvidas que este modelo, hoje praticado, é melhor que o anterior. Mas não foi por acaso que ao implementar o atual modelo, colocámos a oportunidade da sua revisão após seis meses, pois sabíamos que haveriam arestas a limar. Infelizmente, a esquerda não conseguiu cumprir com o previsto da lei e continuamos hoje, passado 24 meses, a aguardar pela tão desejada revisão. Neste campo, não me conformo pela dupla penalização imposta aos portos-antensos. A questão do teto máximo para efeitos de reembolso não teve em conta a dupla incelariedade, fazendo com que os valores passíveis de serem reembolsados sejam diferentes entre quem vive na Ilha da Madeira e quem vive na Ilha do Porto Santo. Se para quem vive na Ilha da Madeira, numa passagem até ao continente, no valor de 400 euros, consegue ser reembolsado em 314, nessa mesma realidade, para quem reside na Ilha do Porto Santo, aos 400 euros é acrescido o valor da passagem aérea entre o Porto Santo e a Madeira, agravando o custo em cerca de 76 euros. Tudo fizemos para a rápida resolução desta situação. Reforma a repor a justiça, mas infelizmente esbarrámos sempre na ausência de resposta por parte do Governo da República ou nas desculpas da falta de relatórios de diversas entidades. Em junho, todos os ditos relatórios encontravam-se na posse do Governo. Esperemos agora que os entendimentos terminem e que se passe à real solução desta situação, tendo em conta as alterações propostas nesta casa por unanimidade. Outra situação que requer uma resposta e ação urgente por parte de quem governa na República são os preços praticados nas viagens entre a região autónoma da Madeira e o continente. O Governo PSD-CDS privatizou a TAP e bem ou mal o tempo iria julgar esta decisão. A jeringonça, constituída pelo Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, chegou ao poder e decidiu, de imediato, recomprar a empresa, gastando dezenas de milhões de euros. Como nada mudou, e até pelo contrário os preços têm vindo a agravar-se, é legítimo questionar o que ganhou o país com esta recompra e, em especial, todos nós. Quem manda na TAP? Será que a única vantagem desta recompra foram os lugares da Administração? Por que será que a esquerda na Madeira enche o peito feito de lobo, mas na República se veste de cordeiro? O socialista madeirense nomeado pelo Governo para a Administração da TAP está a defender a empresa aos interesses da região autónoma da Madeira. Toda esta operação faria sentido se fossem constatadas melhorias no que diz respeito aos serviços e aos preços praticados, mas, infelizmente, nada se verificou. É por tudo isto que estas questões devem ser esclarecidas, pois as dezenas de milhões de euros investidos na recompra da TAP serão do bolso de todos os portugueses, incluindo os portugueses insulares, que são os mais prestigados. Por fim, temos a questão do concurso da linha aérea entre o Porto Santo e a Madeira, assunto este que não teve a atenção e o reconhecimento devido por parte do Governo da República. Relembro que é o Governo Regional que uniu com todas as entidades do Porto Santo com o objetivo de recolher propostas para apresentar atempadamente ao Governo da República. Na região, o trabalho de casa foi feito, mas, infelizmente, na República, foi gestado para canto utilizando a gíria fotobolística. A atual concessão foi prolongada por mais um ano e é com ela que contaremos dos atuais moldes. Importa agora que o processo não se arraste por mais tempo e que, acima de tudo, que as pretensões dos portos santenses sejam acolhidas. Estas pretensões são já do conhecimento público, mas relembro as principais. Ao invés do atual sistema rígido de horários que se opte por um sistema flexível e dinâmico que se ajuste consoante à altura do ano aos portos santenses e a quem nos visita, compatibilizando os horários dos voos, custo de Portugal continental. A aeronave que assegurar o transporte entre a Ilha do Porto Santo e a Ilha da Madeira deverá garantir uma maior capacidade de tanto passageiros como de carga. Devem ser asseguradas todas as condições de opcionalidade para os passageiros com mobilidade reduzida. Deverá ser assegurado o transporte geral de carga e de carga postal enquanto obrigação de serviço público, assim como de medicamentos. Relativamente ao número de ligações diárias, no inverno e ata, deverá existir pelo menos mais uma ligação diária obrigatória, sempre com a possibilidade de existirem mais, assim se houver procura. No que diz respeito aos tarifários, deverá haver uma revisão geral dos mesmos, pois comparativamente com outros voos semelhares, o voo Porto Santo-Funchal-Porto Santo é o que apresenta o valor mais elevado. É essencial a eliminação da taxa de alteração para os residentes no Porto Santo, assim como a possibilidade da compra de bilhetes one-way para residentes. Por último, mas não menos importante, é fundamental impor a obrigatoriedade da companhia que ganhar a concessão da linha estar ligada ao sistema internacional de reservas. Desta forma, será possível voar em parceria com outras companhias, através de Interline ou Codeshare, possibilitando a implementação do bilhete corrido tão desejado por todos nós. Todas estas questões já foram discutidas nesta Assembleia. Os partidos, de uma forma geral, estão todos de acordo. Sabemos que a responsabilidade da resolução está na República, mas chega de adiamentos. Ou existe ou não existe vontade política. Os portantenses, neste aspecto, merecem muito mais consideração. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto